Bom dia! Laude, sexta-feira. Memória obrigatória de São José de Anchieta. A vencedora do sorteio do livro é Lúcia A.A. Chaves. Por favor, entrarem em contato com o Músculo através do WhatsApp que está no comentário fixado. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. A Jesus Cristo, o Bom Pastor, ó Vinde, todos adoremos. A Jesus Cristo, o Bom Pastor, ó Vinde, todos adoremos. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rostido que nos salva. A seu encontro caminhamos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem nos fez a terra firme e suas mãos amodelaram. Vinde, adoremos e prostremos-nos o pé e atuilemos ante Deus que nos criou. Porque ele é o nosso Deus, nosso Pastor, e nós somos o seu povo e o seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em massa no deserto, aquele dia em que outrora os vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos desgostou-me aquela raça, e eu disse, Eis um povo transviado, seu coração conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A Jesus Cristo, o Bom Pastor, ó Vim de todos, adoremos. A Jesus Cristo, o Bom Pastor, ó Vim de todos, adoremos. Aceitareis o verdadeiro sacrifício no altar do coração arrependido. Aceitareis o verdadeiro sacrifício no altar do coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de Vosso amor, purificai-me, lavai-me inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade e meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, sou contra vós, que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sou justo na sentença e quanto é reto o julgamento que fazeis. Veja, Senhor, que eu nasci na iniquidade e pecador de a minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros, na intimidade me ensinais sabedoria. As perdi-me e serei puro do pecado e mais branco do que a neve ficarei. Fazei-me ouvir cantos de festas e de alegrias, ou taranches, meus ossos que esmagachas. Desviai eu o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retirei de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com um espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores e para vós se voltarão os tranviados. Da morte como pena libertai-me, minha língua exaltará vossa justiça. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar e minha boca anunciará vossa louvor. Pois não são de vossa grada os sacrifícios e sofreram um holocausto rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Seis benigno, conscião por vossa graça, reconstruí Jerusalém e os seus muros. E aceitareis o verdadeiro sacrifício e os holocaustos e os relações em vosso altar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aceitareis o verdadeiro sacrifício no altar do coração arrependido. Aceitareis o verdadeiro sacrifício no altar do coração arrependido. Será vitoriosa no Senhor e gloriosa toda a raça de Israel. Será vitoriosa no Senhor e gloriosa toda a raça de Israel. Senhor Deus de Israel, ó Salvador, Deus escondido, realmente sois Senhor. Todos aqueles que odeiam o vosso nome, como aqueles que fabricam os seus ídolos, serão cobertos de vergonha e de confusão. Quem salvou a Israel foi o Senhor e é para sempre esta sua salvação. E não sereis envergonhados e humilhados, não sereis eternamente pelos séculos. Assim fala o Senhor que faz os céus, o mesmo Deus que fez a terra e a fixou. E a criou não para ser um deserto, mas formou para torná-la habitável. Somente eu sou o Senhor e não há outro. Não faleis escondidas em segredos. Nem falei de algum lugar em meio às trevas, nem disse à descendência de Jacó, procurai-me e buscai-me inutilmente. Eu, porém, sou o Senhor, falo a verdade e anuncio a justiça e o direito. Reuni-vos, vim de todos a chegar em vos, pequeno resto que foi salvo entre as nações. Como são loucos os que levam os seus ídolos e os que oram a uma estátua de madeira, a um Deus que é incapaz de os salvar. Apresentai as vossas provas e argumentos, deliberai e consultai-vos uns aos outros. Quem predisse essas coisas no passado, quem revelou há tanto tempo tudo isso, não fui eu o Senhor, Deus e nenhum outro? Não existe outro Deus fora de mim? Sou o Deus justo e salvador e não há outro. Voltai-vos para mim e sereis salvos, homens todos dos confins de toda a terra, porque eu é que sou Deus e não há outro. Isso eu juro por meu nome e por mim mesmo. É verdade o que sai da minha boca, minha palavra é palavra irrevogável. Diante de mim se dolorará todo o joelho e por meu nome vão desjurar todas as línguas. Só no Senhor está a justiça e a fortaleza, ao Senhor onde voltarem vergonhados. Todos aqueles que o detestam e o renegam, mas será vitoriosa no Senhor e gloriosa toda a raça de Israel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Será vitoriosa no Senhor e gloriosa toda a raça de Israel. Será vitoriosa no Senhor e gloriosa toda a raça de Israel. Vim de todos ao Senhor com cantos de alegria. Vim de todos ao Senhor com cantos de alegria. Aclamai o Senhor ou terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos Seus. Nós somos Seu povo e Seu rebanho. Entrai por Suas portas dando graças em Seus atos com hinos de louvor. Dá-lhe graça e Seu nome obedecei. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vim de todos ao Senhor com cantos de alegria. Vim de todos ao Senhor com cantos de alegria. Do livro de Jó, o Senhor falou a Jó e disse, O adversário do Todo-Poderoso quer lutar? O censor de Deus quererá responder? Jó respondeu ao Senhor dizendo, Fui precipitado, que te posso responder? Porei minha mão sobre a boca. Falei uma vez, não replicarei. Uma segunda vez, mas não falarei mais. O Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade, e disse, Sintes teus rins como um herói. Vou te interrogar e tu me responderás. Tu te atreves a anular o meu julgamento, ou a condenar-me para ser justificado, se tens um braço como o de Deus, e podes trovejar com voz semelhante a dele. Reveste-te de glória e de majestade. Cobre-te de fausto e de esplendor. Derrama o ardor de tua ira, e com um simples olhar, abate o arrogante. Humilha com um olhar qualquer soberbo. Esmaga os ímpios no chão. Enterra-os, todos juntos no pó, e amarra cada qual na sua prisão. Então, eu também o te louvarei, porque a tua direita te poderá dar a salvação. Jó respondeu ao Senhor, dizendo, Reconheço que podes tudo, e para ti nenhum pensamento é oculto. Quem é esse que ofusca a providência sem nada a entender? Falei, pois, de coisas que não entendia, de maravilhas que ultrapassavam a minha compreensão. Escuta-me, que vou falar. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Conhecia o Senhor apenas por ouvir falar, mas agora eu o vejo com os meus olhos, por isso me retrato, e faço penitência no pó e na cinza. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Até hoje, Senhor, só de ouvir-vos conheço, mas agora eu vos vejo com os meus próprios olhos, e por isso agora, Senhor, me retrato, e me penitencio no pó e na cinza. Falei uma vez, oxalá não falará, falei outra vez, e não mais falarei. Com a mão vou tapar minha boca, Senhor, e me penitencio no pó e na cinza. Das cartas do bem-aventurado José de Anchieta ao prepósito geral de Ego Láez, de outros muitos poderia contar, máxime escravos, dos quais uns morrem batizados de um pouco, outros já há dias que o foram, acabando sua confissão, vão para o Senhor. Pelo que quase sem cessar andamos visitando várias povoações, assim de índios como de portugueses, sem fazer caso das calmas, chuvas ou grandes enchentes de rios, e muitas vezes de noite por bosques muito escuros a socorrermos os enfermos, não sem grande trabalho, assim pela espereza dos caminhos como pela incomodidade do tempo, máxime sendo tantas estas povoações e tão longe umas das outras, que não somos bastantes a acudir tão várias necessidades, como ocorrem nem mesmo que fôramos muito mais, não poderíamos bastar. Ajunta-se a isto, que nós outros que socorremos as necessidades dos outros, muitas vezes mal dispostos e fatigados de dores, desfalecemos no caminho, de maneira que apenas o podemos acabar, assim que não menos parecem ter necessidade de ajuda aos médicos que os mesmos enfermos. Mas nada é árduo aos que têm, por fim, somente a honra de Deus e a salvação das almas, pelas quais não duvidarão dar a vida. Muitas vezes nos levantamos do sono, ora para os enfermos, ora para os que morrem. Ei, me detido em contar os que morrem, porque aquele se há de julgar verdadeiro fruto que permanece até o fim, porque dos vivos não ousarei contar nada, por ser tanta a inconstância em muitos, que não se pode nem se deve prometer deles coisa que haja muito de dourar. Mas bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor, os quais livres das perigosas águas de esmondável mar, abraçada a fé e os mandamentos do Senhor são transladados à vida, soltos das prisões da morte e assim os bem-aventurados êxitos destes nos dão tanta consolação que pode mitigar a dor que recebemos da malícia dos vivos. E, contudo, trabalhamos com muita diligência em sua doutrina. Os admoestamos em públicas predicações e particulares práticas que perceberem no que têm aprendido, confessam-se e comungam muitos cada domingo. Vêm também de outros lugares onde estão dispersados a ouvir as ruíncias e confessar-se. De todos fiz-me servo a fim de conquistar o maior número possível de seguidores de Jesus. Labutamos noite e dia a fim de proclamarmos o Evangelho do Senhor. Aleluia! Ainda que tivéssemos educadores numerosos, não terias muitos mais, pois eu, pelo Evangelho, vos verei em Jesus Cristo. Labutamos noite e dia a fim de proclamarmos o Evangelho do Senhor. Aleluia! Lembrai-vos de vossos dirigentes que vos pregaram a palavra de Deus e, considerando o fim de sua vida, imita-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e por toda a eternidade. Não vos deixeis enganar por qualquer espécie de doutrina estranha. Colocais-te em sentinelas vigiando o vosso povo. Aleluia! Aleluia! Colocais-te em sentinelas vigiando o vosso povo. Aleluia! Aleluia! Anuncia um dia e noite vosso nome ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Colocais-te em sentinelas vigiando o vosso povo. Aleluia! Aleluia! Do Evangelho de Marcos. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo, Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou, Disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão escutava com prazer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E de ao mundo e ensinai a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! E de ao mundo e ensinai a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi seu servidor, como falaram pela boca dos seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para assalvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostramos a misericórdia de nossos pais, recordando a sua santa criança e o juramento a Abraão, nosso Pai, de conceder-nos que liberta o inimigo. A ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem os nossos dias. Serás profeta do Altíssimo homenino, pois irás andando na frente do Senhor, para planar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão dos seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o seu nascente, para iluminar a quantos dias entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E de ao mundo, ensinai a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. E de ao mundo, ensinai a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Agradeçamos a Cristo, o bom pastor, que deu a vida por suas ovelhas e lhe peçamos, apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Cristo, quisestes mostrar vosso amor e misericórdia nos santos pastores. Por meio deles, seja sempre misericordioso para conosco. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Através dos nossos representantes na terra, continuais a ser o pastor das nossas almas. Não vos canseis de nos dirigir por intermédio de nossos pastores. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Em vossos santos, que guiam os povos, sois o médico dos corpos e das almas. Não cesseis de exercer para conosco o ministério da vida e da santidade. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Pela sabedoria e caridade dos santos, instruísteis o vosso rebanho, guiados pelos nossos pastores, fazeis-nos crescer na santidade. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. gratidão por tudo, gratidão por esse canal e pela família de Zuleide. Pai Santo, ajuda-nos a te buscar e a todas as horas e a todos os instantes, porque sem ti não somos nada e não chegamos a lugar nenhum. por Lúcia e Flávio, por Elisângela e Maria Lúcia, por José de Souza e por Maria Auxiliadora, rezemos. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Após contigo. Após contigo. Derramai, Senhor, sobre nós a vossa graça, a fim de que a exemplo de São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, servamos fielmente ao Evangelho, tornando-nos tudo para todos e nos esforcemos em ganhar para vós nossos irmãos no amor de Cristo, que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal.